Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor. E olha, nós temos bastante perguntinhas. Eu acho bastante interessante que perguntas que as pessoas faziam lá atrás, há 10 anos atrás, que a gente está há 16 anos aqui juntos já, né? Essa parceria foi um bocado de tempo, mas ainda as pessoas perguntam. E como o doutor Augusto fala, mesmo que eu já falei, pode perguntar que eu respondo de novo. Foi isso que eu lembrei. Então, tem perguntas que se repetem, mas são pessoas que às vezes não acompanharam aquela que nós fizemos e aconteceu dela assistir o vídeo pelo YouTube e ela fez a pergunta. Então, o doutor Augusto vai responder para vocês no dia de hoje, tá bom? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir. Tudo certinho? Tudo certinho. E não só para essas pessoas, mas às vezes a gente explica de maneira diferente, cada vez que a gente repete a explicação. Nunca é igual, né? É, e às vezes a pessoa consegue sedimentar de maneira melhor. E é sempre bom repetir esses assuntos que são de grande importância, para que as pessoas tenham essa compreensão mesmo. Eu acho que, como eu falei, o empoderamento do paciente, o paciente entender o problema, é o melhor passo para resolver o problema. Porque se ele deixa tudo na mão do médico, para o médico resolver e ele não toma conta da doença dele, ele não entende que quem trata dele é ele, a coisa não evolui de maneira correta. Está certíssima. Verdade. Agora, sobre o olho amarelado, cirurgia de catarata, pterígio, essas coisas assim, é o que a gente mais recebe, né? As dúvidas das pessoas. Mas vamos lá, então, não vamos perder tempo. Olá, doutor Augusto. Ela te manda um abraço, a Elisete. Não vou falar teu sobrenome aqui, porque isso não é o caso. A Elisete te manda um abraço. E parabeniza nós também pelo quadro que temos. Porque uma coisa que ela falou, e eu concordo com você, esse quadro vem ajudar muitas pessoas e tira dúvidas. E ela lembrou. Isso não é consulta, gente. Eu acho bacana aqueles conversos entre si, sabe? E é muito bacana. E lembrando mais uma vez, doutor Augusto Lignani Neto, o oftalmologista não é de São Paulo e nem Rio de Janeiro. Ele é da cidade de Umarão, no interior do Paraná. É uma cidade linda e maravilhosa, que nós escolhemos para morar, e ele para trabalhar, e eu também. Por isso que eu falo porta, não porta. Não importa. Não importa. Verdade. Verdade. E ela te pede o seguinte. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata e inflamou no terceiro dia. O que que deu errado nessa cirurgia de catarata? Olha, não necessariamente deu errado. Depende muito de como você estava usando o colírio. Existem cirurgias que podem inflamar um pouco mais. Então, assim, inflamar. Você usar um colírio e essa inflamação melhorar, não quer dizer que houve alguma coisa de errado. Agora, se o olho inflamou e não consegue controlar essa inflamação, aí realmente você precisa procurar o seu oftalmologista. Tem que descobrir o que está acontecendo. Pode, em raros casos, até ser uma infecção da filhuda cirúrgica. Então, assim, inflamar um pouquinho mais, ter uma inflamação, precisar um pouco mais de colírio, retornar, o olho está um pouquinho vermelho. Pode acontecer. Varia muito a inflamação de pessoa para pessoa. Especialmente pessoas mais jovens que têm mais inflamação. Pessoas com doenças crônicas, como artrite hematóide, têm mais inflamação também. Pessoas que têm uveíte podem ter uma inflamação aumentada no pós-operatório. Então, a inflamação aumentada não quer dizer sinal de problema. Mas dor, hiperemia e baixa visual, isso sim pode ser um perigo. Olha só, gente, viu? Eu posso entrevistar esse homem, acho que há 40 anos eu estou aprendendo com ele. Cada vez a gente fala uma coisinha excelente, uma coisinha a mais. Mas é verdade, olha, eu nunca tinha ouvido isso, né? Às vezes o problema de saúde que você tem pode complicar naquela cirurgia de olho que você fez. Exatamente. Bem interessante. Doutor, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso, e eu sofro muito com o olho seco. O que fazer? É, o Mato Grosso tem uma época muito úmida e uma época muito seca, bem definida, né? Tem o período de chuva e o período sem chuva. Na época mais seca, se você não tem nenhum sintoma alérgico, prurido, só ardência ocular, existem vários lubrificantes, esses lubrificantes são vendidos na farmácia. Tem uma preferência pelos balconistas lá que não é a melhor marca, mas existem algumas marcas que são bem conhecidas no mercado. Aqui em oftalmologia, as marcas como Alcum, Ofta, Latino Farma, Allergan, são grandes marcas que estão há bastante tempo, Genom, tem uma gama gigante de colírios. Então, existem vários lubrificantes dessas marcas que são excelentes. Se eu for enumerar o nome de todos aqui, eu vou... Então, tem vários e são bons. Eu vou cometer um agarro, mas tem vários ali que são bons. Então, usar um lubrificante, um bom lubrificante, vai ser um excelente tratamento pra você. Caso você tenha dúvida, procura o seu oftalmologista, peça pra um lubrificante, isso aí vai melhorar bastante a sua qualidade de vida. Com certeza. E é claro, gente, tomar muita água, né? Água ajuda bastante. Se você estiver desidratado, o primeiro lugar que vai secar é o teu olho. O primeiro sintoma vai ser o sintoma de olho seco. Depois a boca seca, quer dizer que você está muito desidratado. 16 anos, tu nunca falou isso. Então, hoje é o dia da novidade. Viu? Olha só, gente, é muito importante mesmo, né? Eu me chamo Clarice. Doutor, eu tenho sensibilidade à luz. E isso é normal? Até eu estava comentando com o meu cameraman. Antes, a respeito, porque quando ele foi, né? Nós conversando, ele falou assim, nossa, hoje o sol está me incomodando. E uma coisa que a gente estava falando e a verdade que agora também vem junto. Por que que quando a gente olha pro sol a gente espirra? É porque assim, ó, o nervo olfatório e o oftalmico, eles são número 1 e número 2. E a gente tem 12 pares cremenos. Par número 1, par número 2, par número 3, 4, 5, 6, 7. Cada um controla uma função. O número 1 é o que a gente sente o cheiro. Ele está bem aqui, bem aqui nessa porção central. Bem central. Na lâmina crivosa. Depois a gente tem o do nervo óptico. E eles estão muito próximos. E a área de percepção deles, apesar de estar distinta no cérebro, elas têm um caminho muito próximo. Então, quando você tem um estímulo muito forte visual, esse estímulo pode ser confundido com um estímulo de cheiro forte. Então, tanto o cheiro forte quanto a luz muito forte, podem causar sintomas parecidos na pessoa. Pode causar vontade de espirrar, pode causar vontade de fechar o olho, pode causar lacrimejamento, um cheiro muito forte. Isso que a gente comentou também, né? É, a respeito de produtos, as pessoas, olha, cheira esse produto. Ele é olho, lacrimeja. Já. Daí a gente fica pensando, será que eu sou alérgica? É, a proximidade e a área de manejo dessas sensações é muito próxima. Agora, então, essa sensibilidade que tem com a claridade? Já pode ter outras causas. Outras causas? A sensibilidade à claridade, ela pode ser por inflamações oculares. Então, se é uma pessoa que não tem sensibilidade normalmente e apresenta uma sensibilidade momentânea, com o olho hipermeado, pode ser uma inflamação ocular. Agora, tem dias que a minha sensibilidade é maior, tem dias que a minha sensibilidade é menor. Isso pode acontecer também, dependendo das horas de sono, do seu cansaço, que esse estímulo visual, essa luz que pega no teu olho, ela pode causar dor, porque ela ser muito intensa. E a intensidade de luz que causa dor em cada pessoa também é variável. Que cada pessoa tem um limiar diferente, tanto pra dor, quanto pra estímulo luminoso, quanto pra estímulo auditivo, quanto pra estímulo visual. Então, tem gente que acha que barulho incomoda demais, que o barulho é um pouco mais alto, já dá dor de cabeça. Tem gente que acha que uma luz mais forte já ataca e enxaqueca também. É uma sensibilidade. Isso é uma sensibilidade muito individual. Agora, pessoa que nunca teve essa sensibilidade, começa a ter sensibilidade, que não consegue nem olhar um foco de luz, pode ser uma inflamação ocular. Procura o oftalmologista. Agora, também, eu posso falar, porque hoje aconteceu, eu já estava fora de casa, eu fiquei com preguiça de buscar meu óculos de sol. E o sol da tarde é forte. É claro que você já te arde o olho, né? Então, isso é uma sensibilidade, porque eu sempre acostumei a estar com óculos escuros. E isso até é normal, então, né, doutor, ou não? Sim, e também depende muito do tempo que você passou no escuro. Quanto mais tempo você fica no escuro, mais o seu olho se adapta para esse local de baixa luminosidade. Tanto a claridade, tanto o escuro, então. Tanto o claro, quanto o escuro. Então, quanto mais tempo você fica num ambiente escuro, mais ele se adaptou a esse escuro. Então, mais os fotorreceptores se regeneraram, melhor vai ser a tua visão no escuro. A tua visão no escuro, ela consegue melhorar até seis horas depois de você estar no escuro, com doze horas chegando à visão máxima. Então, se você ficar doze horas com o olhinho fechado, você abre o olho de noite quando você está dormindo, você olha o quarto escuro, você consegue ver onde está a parede, onde está a cama. Você acendeu a luz, esses fotorreceptores vão todos ativar. Na hora que você desliga a luz, você olha, está tudo preto, você não vê mais nada dentro do teu quarto. E é verdade. Então, o breu que era o teu quarto ficou um breu muito maior. Por quê? Porque esses fotorreceptores vão levar mais seis a doze horas para se recuperar, para conseguir fazer você ter aquela visão. Então, se você está num ambiente muito escuro e já recuperou boa parte desses fotorreceptores e, de repente, sai no claro, a sensação de fotossensibilidade é muito maior. Porque o teu olho está adaptado para aquele ambiente escuro e, de repente, você jogou muita luz nele. Aí dói, aí dá aquele choque. É verdade. Nossa! Quando você sai do cinema e sai para o dia claro, assim. Nossa! Já sai com o olho afunilado. Já sai com o olho fechado. Já sai milpia. Você fala que quando você dá risada, teu olho fica pequeno. Você some. Então, daí some. Aí desaparece. Mas como ele anda com o olho fechado? O meu filho fala, pai, você está de olho fechado ou está de olho aberto? Aberto. Ele não é oriental, não. Porque oriental tem o olho mais fechadinho. O Arthur tem mais ou menos. Ah, então... O Arthur é 25%. Abraço, Arthur. Tudo de bom para você, Nádia. Um beijão para você, querida. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre hiptose. O meu neto está com este problema e eu estou com medo. Bom, a hiptose... Isso é normal? Sim. Existe a hiptose congênita e existe a hiptose adquirida. Algumas pessoas, por traumatismo da musculatura, elas podem ter uma desinserção desse músculo e fazer uma hiptose. Depois de alguma idade. E tem algumas pessoas que já nascem com esse músculo desinserido ou fragilizado, ou mais fraco. E dessas pessoas já nascem com a pálpebra um pouquinho mais caída. Para as duas existe cirurgia, tá? O doutor Pedro aqui é o especialista da clínica em cirurgia plástica oftalmológica. Ele faz a cirurgia esses dias. Inclusive, operou uma menininha, eu acho que de seis anos. Com a perfeição, essa... Sério? Nossa. Olha que benção, gente. Gente... A qualidade de vida melhora muito e tem que cuidar, especialmente nas crianças, porque essa hiptose pode levar a uma ampliopia, especialmente se ela fechar o eixo visual. Começa a dar problemas. Porque às vezes a hiptose é tão grande que o olho tampa a pupila, metade da pupila. E daí a pessoa também tem pessoa que olha assim, não é? E além dela olhar assim, pode ficar, se for de um olho só, esse olho pode ficar mais fraco que o outro. Foi essa matéria que nós já discutimos umas três vezes no programa. Com certeza. É bem, bem interessante. Tosse. Até quando eu ouvi essa pergunta pra você, eu falei assim, ah, nós já falamos sobre isso. Mas é isso. Ficou em dúvida, não importa. O doutor Augusto tá aqui pra responder. E como ele falou, sempre tem uma explicação diferenciada, tá? Ele fala de um jeito, depois... É que tem várias explicações em cima da situação, né? Quem tem glaucoma, qual o tratamento? Glaucoma tem vários tratamentos, tá? O primeiro tratamento é sempre o tratamento farmacológico. Sempre usar colírio. Mas o glaucoma pode ser tratado com cirurgia, pode ser tratado com válvulas cirúrgicas, pode ser tratado com laser, pode ser tratado com implantes cirúrgicos. Então existe tratamento pra vários modelos, pra vários tipos de glaucoma também. Existe glaucoma inflamatório, pós-operatório, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma de ângulo aberto. Então a primeira coisa no glaucoma é fazer o diagnóstico correto. Saber o tipo de glaucoma e daí a gente vê qual o tratamento que melhor se encaixa pra esse paciente. Normalmente o tratamento farmacológico é a primeira escolha, usar colírio. E depois os outros mais invasivos, dependendo do estágio da doença, do problema do paciente, da dificuldade de aderência ao tratamento. Então existem vários fatores no tratamento do paciente glaucomatoso. Olha só, gente, que bacana. Doutor Augusto, os meus cílios encravam. Eu já, acho que uma vez você falou sobre isso, meus cílios encravam. E isso me incomoda muito. O que fazer? Na verdade... Porque eles falam encravam porque acham que a pontinha... É, tem dois jeitos. A gente tem que diferenciar isso. Existe a distiquíase quando o cílio nasce virado pra dentro. Um cílio, ao invés de nascer assim, né, apontadinho pra fora na pálpebra, ele nasce apontado pra dentro. Aí nós temos que tirar esse cílio. Até que ele pare de crescer. Porque existem... Antigamente a gente fazia laser, fazia... Cauterizava a base do cílio. Mas nenhum desses tratamentos funciona muito bem. Então a melhor maneira da distiquíase é ficar retirando. Existem pessoas que têm o entrópio, a pálpebra toda virada pra dentro. Então é isso que eu ia te falar. E depois? Vai tirar tudo? Quando a pálpebra é inteira, a gente opera. Aí vira essa pálpebra pra fora. O problema é que tem algumas pessoas que a pálpebra é toda pra fora, né, os cílios são assim, e tem um aqui no meio que é virado pra dentro. Aí não dá pra você virar e operar por causa de um cílio, né? Aí você fica atirando num cílio. Porque ele fica cutucando. É, porque ele fica cutucando. Agora existem outras pessoas que a pálpebra é virada. Daí isso existe cirurgia. Cirurgia de entrola. Uma cirurgia que o Dr. Pedro também faz. E que a gente vira a linha toda dos cílios pra fora. E existe, além disso, pessoas que fazem tersol ou ordelo de repetição. E às vezes esse ordelo ou tersol é das glândulas da base do cílio. E daí a pessoa tem a impressão de que os cílios estão encravando. Na verdade, não é que eles estão encravando. Na verdade, é que a base deles está inflamando e fazendo aquelas bolinhas que são tersol, calásio. E algumas pessoas identificam isso como inflamação do cílio ou um cílio encravado. Esse tipo de inflamação precisa ser tratado a longo prazo. Com remédios emolientes pra diminuir a oleosidade desses cílios. Às vezes, bactericidas regionais ali pra diminuir a infestação de estáfilo que tem na pele. Então existem vários tratamentos pra tentar melhorar esse tipo de cílio encravado. Então a primeira coisa é diferenciar os três problemas. A segunda coisa é escolher o tratamento correto. Verdade. Agora vamos imaginar que é só um pelinho, um cílio que eu tenho, que me incomoda. Daí tira-se. Mas ele não vai nascer? Vai. A gente tira repetidamente. Normalmente, a cada 20 ou 30 dias precisa ser retirado. Não, tirar um cílio é como tirar um... Não, porque às vezes tem cílio que ele cai assim. É só de você coçar já cai o pelinho. Puxar um cíliozinho ali, dá uma pinicadinha ali na hora, mas um cíliozinho é bem tranquilo. Não precisa de anestesia. Tem pacientes que ficam bastante tempo tirando. Mas normalmente, esse cílio, depois de retirado várias vezes... Ele não nasce mais. Isso. Por causa do traumatismo do folículo, ele acaba não crescendo mais. É como uma depilação normal. Vamos falar assim de uma barba. Vai tirando, vai tirando, ela vai ficando ralinha, ralinha e acaba... O mesmo local vai diminuindo o número de vezes que ele vai produzir aquele cílio, pelo traumatismo da arrancada do cílio. É um trauma que é o suficiente para causar essa atrofia futuro, sem causar nenhuma atrofia da pálpebra. Porque antes a gente cauterizava a base do cílio, daí às vezes a pálpebra fazia assim. Ao invés de ter um cílio virado, tinha cinco. É melhor tirar. Melhor tirar, gente. É a melhor coisa. Doutor Augusto, nós estamos encerrando o ano, mais um ano, 16 anos juntos e muitas vezes o doutor Augusto desejou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos e chegamos mais uma vez, mais um ano, onde eu vou deixar ele à vontade para desejar o Feliz Natal e um Feliz e Abençoado 2023 para todos e em janeiro estamos juntos de novo. Estamos juntos. Então assim, gente, Feliz Natal para vocês de casa, muita saúde, paz e prosperidade. Que em 2023 a gente tenha saúde, né? Que a gente viu o quanto a saúde importa, especialmente nesses dois últimos anos aí. É verdade. A gente passou um sufoco danado, né? Muito, sim. Infelizmente, algumas pessoas tiveram perdas pessoais nesses dois anos devido à doença e tomara que daqui para frente a gente tenha saúde e a felicidade da gente corre atrás. Tomara que a gente tenha um país onde as pessoas comecem a se atentar para a realidade dos outros, né? Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é enxergar o problema do próximo, enxergar os próximos problemas todo mundo vê, enxergar o problema de quem está em volta é um pouco mais difícil. Verdade. Então tomara que nesse ano a gente consiga ver e consiga ajudar, né? E se a gente não ajudar, que a gente não atrapalhe. Exatamente, falou tudo. Feliz Ano Novo, gente. Que Jesus te abençoe grandemente. Que Jesus te abençoe a nós. E felicidade para nós. Para todos nós. Mais um ano junto. Mais um ano. Isso é muito bom. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto Lagnani Neto. Nós voltaremos em janeiro com mais uma matéria importante para vocês. E eu vou para o comercial e volto com vocês com a matéria bem bacana também.